Apeiei a dedo tuas sagas, contando sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da sua boca Tu é labirinto, sua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde quem já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até Caio escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira e queira ficar Fica Fica Vem cá, congela o teu olhar no meu Esconde quem já percebeu Que todo o meu amor é teu amor Então vem cá, que nós até cá escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira, me queira ficar Fica Fica Me queira, me queira